Boa sexta-feira! Nesse Guide 60 a gente acompanhou uma semana menos favorável para ativos de risco nas principais economias do mundo, na medida em que investidores acompanharam sinalizações de um Fed e um Banco Central Europeu mais agressivos no combate à inflação e, portanto, já começa a precificar, a partir de dezembro, uma provável aceleração no movimento de retirada de estímulos na principal economia do mundo. Ao mesmo tempo, a gente também tem investidores buscando novas informações sobre a nova variante do Covid sul-africana, Omicron, que tem aumentado em certeza e, portanto, trazido uma maior volatilidade para os mercados nos últimos dias. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente acompanha na agenda econômica a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2021, que, apesar de ter vindo levemente abaixo das expectativas, esse leve desvio e a composição acabou fazendo com que o dado não fizesse muito preço. Muito pelo contrário, o Bovespa acabou descolando do exterior e avançando na semana, pautada principalmente na aprovação da PEC dos Precatórios no Senado em dois turnos nessa quinta-feira. E agora segue para a Câmara para novas votações, onde não se espera grandes dificuldades. E estes foram os principais drivers da semana do nosso Guide 60. Espero vocês na semana que vem.